E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadosh, galera? Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos que vamos para mais um vídeo aqui de GTA V Online, beleza? Beleza? Cara, se você for novo, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, não esquece de escrever. Lembrando vocês, galera, que eu falo para você se inscrever no canal, porque a gente traz vídeo aqui para o canal todos os dias e tem bastante conteúdo para você se divertir aqui no canal. Se você joga GTA V, tem muito conteúdo para você aprender a ganhar muito dinheiro e comprar suas coisas aqui no GTA V, beleza galera? É por isso que eu falo para você se inscrever, ativar o sininho, deixa aquele like para ajudar a gente e galera, eu vou trazer mais um serviço aqui para vocês, que vocês estão gostando bastante desse serviço que eu estou trazendo essa semana. E galera, esse serviço que eu vou trazer para vocês agora é um serviço um pouquinho complicado para fazer, mas dá para você fazer de boa e a galera acha que é o serviço que dá mais dinheiro, mas eu não sei, galera, se é o serviço que dá mais dinheiro. E o serviço que eu vou trazer para vocês, lembrando vocês, se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA V Online, o WhatsApp aqui na descrição. Mas galera, não é porque eu falo das contas para vocês que vocês podem sair comprando conta de qualquer um, beleza? Veja bastante primeiro de quem você vai comprar para você não acabar tomando um golpe, galera, porque tem muita gente tomando golpe desse negócio das contas. Tem muita gente pilantra na internet que vende as contas e depois rouba a conta de volta, galera, então toma muito cuidado com essas coisas, entendeu? Então, dito isso, vamos lá. Eu vou apertar Start, vou vir em GTA Online, serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, vou vir aqui em emissões. Galera, o serviço que eu vou fazer hoje é Conexão Los Santos, vou fazer Conexão Los Santos, aqui ó, Conexão Los Santos, liberado a partir do level 40. Então, esse serviço já é para aquela galera que já tem um level um pouquinho alto, mas vamos fazer. Mesmo você sozinho, dá para você fazer de boa, mas eu gosto sempre de fazer de helicóptero. Vou iniciar o serviço. Eu gosto sempre, galera, de fazer de helicóptero porque eu gosto de pilotar os helicópteros do GTA V, então eu curto bastante jogar de helicóptero, entendeu? Aqui, dificuldade, você deixa difícil, confirma definições, pode apertar para jogar. Se você não quiser fazer sozinho, você convida seus amigos ou você convida automático, o pessoal da sessão vai entrar. Lembrando que esse serviço, essa semana, está dando dinheiro IRP em dobro. Carregou o serviço, galera, o que você vai fazer? Só lembrando uma coisa, é bom você ficar em torno de 15 minutos no serviço para poder você finalizar a partir desse momento que você iniciar o serviço. Fica 15 minutinhos, aí depois de 15 minutos você finaliza o serviço, que você, no final desse serviço, galera, você tem que ir lá na casa do madrazo. Aí você só vai lá na bolinha amarela da casa do madrazo depois de 15 minutos, beleza? Vou sair aqui para fora para eu pegar o helicóptero. Bom, galera, saio aqui para fora. Agora eu vou ligar na Pegasus que eu vou fazer de Buzzard. Eu vou fazer com o helicóptero porque eu acho bem mais rápido e fácil de fazer com o helicóptero. Cadê a Pegasus? Aqui, se você tiver um MK2, você pode fazer de MK2. Você pode fazer de carro, você pode fazer de moto, qualquer coisa, galera. Eu vou fazer de helicóptero porque eu estou gravando para vocês e eu quero fazer rapidinho. Mas eu sempre aconselho vocês a ficar em torno de 15 minutos para poder vocês finalizar o serviço, galera. Quer ver? Vocês estão fazendo em equipe. Vocês vão lá e finalizam o serviço rapidinho. E aí vocês vão ganhar pouco dinheiro, entendeu? Vou vir aqui no aeroporto para pegar o Buzzard. Está chovendo. Eu gosto muito de jogar GTA quando está chovendo. Fiquei muito feliz por causa que está chovendo, cara. Eu adoro jogar GTA chovendo. Meu Deus do céu. Se eu pudesse, eu deixava o GTA o dia inteiro chovendo. É muito da hora. Como é bom chuva, né? Chuva é muito bom. É muito bom. Eu gosto demais de chuva, cara. Pegar o Buzzard. Eu gosto demais de chuva, cara. Quando está chovendo, nossa. Beleza. Beleza. Vamos lá. Galera, esse primeiro veículo aqui onde a gente vai matar uns caras que tem aqui no pontinho amarelo. Esse pontinho amarelo primeiro. Você não joga míssil. E nem joga nenhum explosivo, entendeu? Porque se você explodir um carro preto que tem aqui. Aí vai dar missão fracassada. Então não explode esse carro para não dar missão fracassada, entendeu? Mas de resto, é facinho de fazer. Aí, está vendo? Se eu pudesse, eu já jogava um míssil lá. Mas se eu jogar um míssil ali, vai dar missão fracassada. Aí é pior, entendeu? É melhor pousar o helicóptero. Pousar o helicóptero aqui pertinho. O cara não vai fazer nada, porque eu não estou mexendo com ele por enquanto. Então eu vou mexer com ele quando eu pegar uma arma que eu meter bala na cara dele. Aí sim, eu vou mexer com ele, entendeu? Mas por enquanto... Prontinho. Matei todos, eu acho. Matei. Se você explodir esse carro preto aqui, vai dar missão fracassada, entendeu? Aí você não pode explodir ele. Mas aqui é só você entrar e sair dele. Não precisa levar esse carro. É só você entrar, sair, pegar seu helicóptero. Se você estiver de helicóptero. Se você estiver de carro, pega seu carro. E aqui, se você quiser matar esses carinhas que estão vindo de carro, você mata. Senão você vai direto para o outro pontinho amarelo, galera. Eu vou direto para o outro pontinho amarelo, porque eu não quero ficar perdendo tempo aqui. Eu já vou direto para lá, entendeu? De resto, vocês vão ver porque eu estou fazendo helicóptero. A MK2 é boa também. Mas só que a MK2, galera. Se você fazer com a MK2, você pode chegar uma hora que ela vai acabar os mísseis, entendeu? Aí você fica sem mísseis para jogar nos caras e é complicado. Por isso que eu gosto de fazer sempre de buzzed. Mas para quem gosta de fazer de MK2, é uma boa. Cara, meu OBS está meio esquisito, galera. Está com uma qualidade feia meu OBS. Não sei por que, cara. Eu acho que é porque eu não atualizei. E o vídeo fica meio feio aí por causa do OBS, cara. Eu tenho que atualizar ele. Aqui, galera. Eu sempre me posiciono desse lado aqui, ó. Porque eu tenho visão de todos os carinhas. E aqui é só ir girando o helicóptero de boa. E destruindo os carinhas que tem ali, entendeu? Vou me posicionar mais para cá porque tem um carinha ali e eu não estou conseguindo acertar ele. Não, não. Tem mais de um. Então, correu para aqui, ó. Eu poderia descer e matar ele na bala logo. Mas eu estou de helicóptero. Para que eu vou descer? Eu posso matar o cara daqui. Só que tem um que está bem embaixo ali. Eu não vou conseguir catar ele, não. Como aquele... Como aquele cara escapou, cara? Quer saber? Vou mostrar para eles quem é que manda essa merda. Se eu ou se é eles. Aqui, galera. Eu aconselho vocês a recuperar a vida para depois você hackear o laptop. Porque senão vocês vão acabar tomando dano, entendeu? Mas já que apareceu a bolinha, corre nela. Rapidinho. E hackeia logo. Porque vai vir uns carinha de carro. Aí bugou. Aí eu apertei setinha para a direita. Eu acho que agora vai, ó. Ó o boneco como ficou de bunda para baixo. Você vem aqui no... Coisinha. Vendo o celularzinho aqui embaixo, ó. Vendo cadeadozinho. 37, 87. 37, 87. Aqui, ó. 37, 87. 37, 87. Você vem aqui na mãozinha. Só coloca essas coisinhas, ó. Errei. Vem aqui no último coisinha aqui, ó. Já era, galera. Pronto. Desbugou. Fiz, hackeei tudo. Aí é só você pegar o helicóptero. O meu... Olha, meu albeste está estranho, cara. Você só pega o seu helicóptero. Se você estiver de helicóptero. Se você estiver de carro, você pega um carro. E vai até o aeroporto de Los Santos. Só isso. Você mata todos os carinhas que estiver aí, ó. Mesmo que os carinhas estiverem vindo de carro, você... Vai vir umas três ondas dos carinhas. Você mata eles. Aí depois vai parar de vir. Aí você hackeia lá rapidão. Rapidão. Moleza, né? Agora você vai até o aeroporto de Los Santos. Se você estiver fazendo de carro também, galera. Dá para fazer de boa de carro. E já era. De carro você mete bala. É só atirar neles também. Você consegue matar eles de boa. Mas eu gosto sempre de fazer de helicóptero. Vou posicionar meu helicóptero aqui, ó. Não vou muito para perto. Não quero ir muito perto. Porque eu quero matar esse carinha um por um. Vai, fiado. Joga o bicho aí. Vai. Vai. Nossa, o cara está bugado. Não é possível, não. O cara está bugado. Vou ter que descer para matar ele na bala. Tem que ter um cara bugado, né? Tem que ter um cara bugado que você tem que descer ele para matar ele na bala. Beleza. Vamos continuar. Aqui, galera Quando tiver aqueles carinhas lá em cima Você não sai do helicóptero, entendeu? Mata eles lá em cima mesmo Porque aí você não vai precisar subir lá Pra pegar o pacote que tem lá em cima Vem aqui e mata os carinhas lá em cima Ali mesmo Tem que subir mais o helicóptero, eu acho Entendeu? Não precisa pegar o pacote Agora é só você destruir o avião que tá vindo aqui Com o mesmo helicóptero que você tá Você já destrói eles Porque aí não precisa você ficar correndo atrás igual um louco Entendeu? Você já intercepta o avião logo aqui Aí, ele tá saindo Eu espero ele passar por você e já era Joga dois místicos na bunda dele Um Olha lá Já era Agora, galera Aqui é só ir até a casa do madrazo E já era, entendeu? Muito fácil Só você ir lá na casa do madrazo E pronto Mas eu aconselho você a demorar um tempinho Pra poder vocês entregar Eu vou entregar direto Porque eu Acabei demorando Mas eu aconselho você a ficar em torno de 15 minutos Em torno de 15 minutos Pra depois você entregar O pacote lá na casa do madrazo O pacote que eu quero dizer Era um pacotinho Uma Uma bolsa que tinha lá em cima Naquela parte Quando eu matei o carinha Na parte de cima do hangar Tinha uma bolsa lá Quando você joga o míssil lá Ele mata o carinha E já destrói a bolsa Entendeu? Aí você não precisa subir lá pra pegar Foi isso que eu fiz Por isso que eu falo pra você Fazer de helicóptero Ou de MK2 A MK2 é ruim Porque chega uma hora Que ela acaba os mísseons Quando você começa a jogar muito mísseons Ela acaba, entendeu? O helicóptero O buzzed não Ele tem mísseo infinito Por isso que eu gosto De fazer de buzzed Mas de carro também Você pode fazer Você vai de carro Chega lá no Ali no aeroporto Você pega um buzzed Entendeu? Porque lá tem dois Vou usar aqui em cima E vamos ver quanto Que a gente ganhou E vamos ver se compensa fazer, né? Aí galera 40.800 Já é uma grana boa 40.000, né? Então cara Se você gostou Esqueceu de deixar o like Deixa aquele likezão Se não for inscrito no canal Gostou do nosso trabalho aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Até o próximo Um abraço Valeu E falou galera Até o próximo Valeu Falou Até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto